Olá galera, é o Gui da Fala Mano Miguel e vamos jogar Vegeto Victor Então foi, vamos jogar O Gui da Fala Mano Miguel e vamos jogar Vamos jogar Gente, tem um cara que não tem perseguido Esse cara é gordo Olha Vamos jogar 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.